O crime aconteceu entre as sete da manhã até as dez e meia. Foi o tempo que a vítima permaneceu no local. A mulher trabalha como técnica de enfermagem e foi até o local atender a um chamado. Ela também trabalha como cuidadora de idosos. E quando foi por volta das sete horas, chegou na rua Cipriano, ali no centro da cidade, estacionou o veículo e foi até ao apartamento. Ela permaneceu por algumas horas no local. Só que quando ela voltou para pegar o veículo, percebeu que o carro havia sido furtado. Naquele momento, no primeiro momento, você até achou que o carro teria sido guichado, porque você estava na dúvida ainda com relação ao trânsito, mas depois você confirmou, não teve jeito, né? O carro foi levado mesmo por criminosos. Foi levado, foi levado sim. Aí a moça do Detran, ela me disse que o Detran não havia passado, né? Aí eu constatei que tinha sido furtado. É muito triste. Você, assim, demora para adquirir um bem e um carro, assim, que eu usava para trabalho, levar a menina à escola, né? Carro de uso próprio. E lá você saiu conversando com algumas pessoas também, para ver se alguém tinha visto alguma coisa, né? É, eu conversei com o porteiro do prédio, ele não viu nada. Algumas pessoas estavam lá na praça, ninguém tinha visto nada. O veículo levado é esse que aparece aí no vídeo, é um Gol 2007, ano 2007, cor chumbo, placas HCW 9323. HCW 9323. O carro está fazendo falta para você, que é o único carro da família, você usa para trabalhar, precisa muito, né? Isso. Preciso muito. Assim, demorei a pagar, é um carro velho, né? É para quem vê com outros olhos, mas vai fazer muita falta, está fazendo muita falta. Então, se alguém tiver notícia, eu ver, eu perceber, entre em contato, por favor. E tem algum detalhe no carro que você lembra? Ele é cinza, né? Totalmente cinza. Tem um adesivo, um adresivo preto, preto no teto do carro, um amassado na porta traseira, do lado do motorista, um adesivo do Flamengo, na traseira, e só. Tem as porta retrovisor cromado. Você trabalha na área da saúde, né? Num hospital. E como é que você está fazendo agora para ir para trabalhar? Enfrentar o ônibus, né? Até então eu estava usando ele bastante para poder evitar de estar pegando o ônibus. Agora, infelizmente, vou ter que estar fazendo uso do transporte público, né? Uma situação complicada para estar pagando. É o único carro da família e comprar outro agora é praticamente quase impossível, né? Muito difícil para vocês. Não tem como. Você quer fazer um apelo para alguém que tiver alguma informação, avisar a polícia? Então, se alguém souber, né, gente, entre em contato, por favor. Porque, igual ele falou, é o meu único meio de condução, né? Então, vai fazer muita falta. Está fazendo muita falta. Se alguém tiver contato, tiver alguma informação, por favor, né? Denuncie. Porque a gente sabe que eles roubam e vai para o desmanche. Mas vai que alguém, às vezes, viu ou ficou sabendo de alguma coisa.